Santa Maria esteve representada no CONAD, que é a confederação das associações de professores, de docentes, enfim, de todo o país, Federação das Associações dos Docentes do Ensino Superior. Está aqui conosco o professor Humberto Gabi Zanatta, professor, poeta, compositor e tantos outros títulos, né, que neste momento nem precisam ser também registrados, porque a apresentação ficaria muito longa para alguém cuja toda e qualquer apresentação é absolutamente desnecessária. Professor Zanatta, boa tarde. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, os telespectadores. Nós dois somos não fumantes, então podemos comemorar a data de hoje também, que é o dia contra o combate ao fumo. Na verdade, o nosso presidente, o professor Adriano Figueiró, participou deste CONAD, que é o Conselho das Associações de Docentes das Universidades Brasileiras, onde as principais pautas foram exatamente a discussão que houve do Encontro Nacional de Educação, realizado no Rio de Janeiro, onde Santa Maria mandou dois ônibus com participantes e o CONAD também prepara já o segundo evento para 2016, né. Um outro assunto discutido também no CONAD foi exatamente uma agenda conjunta com os outros servidores, exatamente para essas pautas que têm que ser discutidas, especialmente do ponto de vista da carreira, mas também do ponto de vista salarial, né. E uma outra questão que está atingindo as universidades brasileiras e os sindicatos é exatamente a multiplicação dos campes das universidades, a partir exatamente da expansão das universidades, do ReUni, do ProUni. Então, uma discussão que deverá haver talvez num seminário em novembro é exatamente tentar discutir como atuar o sindicato nessas diferentes áreas territoriais. Então, é uma questão, nós, por exemplo, Santa Maria, em tese já teríamos, por exemplo, além da SEB Santa Maria, teríamos Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Silveira Martins e agora a Cachoeira do Sul, que é o novo campo. Então, também do ponto de vista, eu diria assim, da produtividade do ponto de vista sindical, né, é uma discussão que o Sindicato Nacional vai tomar, né. E uma outra questão que, na verdade, é um dos assuntos também que nós abordaremos, é exatamente essa questão da Comissão da Verdade, que ela foi criada pelo CONAD aqui em Santa Maria o ano passado, em 2013, né. E essa também foi um tema discutido, né, e salientado pelo nosso presidente, o professor Adriano Figueiró, exatamente para que se mantenha essa chama, né, de buscar a verdade, mas também de não esquecer, né, então, essa ideia da memória que se deve buscar. Então, esses foram os principais pontos da pauta do CONAD, onde Santa Maria esteve representada pelo presidente, o professor Adriano Figueiró. Aliás, ontem nós fechamos, né, 35 anos da promulgação da chamada Lei da Anistia. Exatamente. Então, ontem houve uma série de eventos coordenados pelas entidades, no caso de Santa Maria, pelo Sindicato dos Professores, pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos, pelo Diretório Central dos Estudantes, pela Comissão de Anistia e Resgate da Memória e Respeito à Memória da OAB Santa Maria, onde nós encaminhamos pela manhã um documento às entidades, ao reitor da Universidade Federal Santa Maria, numa audiência onde nos recebeu ele, o vice-reitor, o chefe de gabinete, onde nós encaminhamos algumas pautas, evidentemente que essas questões, é num primeiro momento, né, evidentemente a ideia de encaminhar o pedido de uma sindicância, para ver onde estão os documentos, que aqui é Santa Maria via Assessoria de Segurança e Informação, e também a ideia de que se crie na universidade, se amplie na universidade, o que já tem com algumas outras entidades do movimento social, essa Comissão Santamarense de Resgate da Memória e da Preservação e da Busca da Verdade sobre o Movimento de 64. E à tarde nós estivemos no Ministério Público Federal, entregando também à procuradora que nos recebeu lá, a doutora Cíntia Borges, os mesmos documentos que nós encaminhamos à reitoria, e nessa ideia de que, bom, 35 anos da lei da amnistia, evidentemente que Santa Maria não está alheia a essa realidade. Embora todos nós conhecemos, sejamos nós santamarenses ou não, mas que temos uma vida aqui na região, em Santa Maria, nós sabemos, quer dizer, não é de graça, por exemplo, que Santa Maria recebeu na universidade todos os presidentes militares para aulas magnas ou para visitas durante... Não é de graça também que Santa Maria é o segundo centro militar do país. Isso do ponto de vista histórico. E do ponto de vista dessa realidade aí, quer dizer, as comissões da verdade estão aí para serem discutidas. Aliás, o próprio, se a gente for dar uma rebuscada na história, ainda que sem entrar com muita profundidade, o próprio golpe, a ação, enfim, como queira, se chamaram, como alguns chamam, do 31 de março de 64, passou muito aqui por Santa Maria. Aliás, teve Santa Maria como praticamente nascedouro. Há informações, por exemplo, não comprovadas, mas, por exemplo, de que o Morão Filho, que morava nessa casa próxima, aqui em frente ao Cinema Glória, antigo, hoje em uma igreja, em 61 ele já teria feito uma reunião com o candidato a governador Ildo Meneghete, com o prefeito da época aqui, onde ele teria dito que queria avançar e iniciar já esse golpe, essa revolução, não é? Mas o Meneghete teria alertado que ele ganharia a eleição em 62, como de fato ganhou, porque, para recordar um pouco, o Meneghete concorreu, o Fernando Ferrari concorreu também e o Chido Mikaels concorreu também. Então, na verdade, o Meneghete ganhou. Então, essa foi uma das questões. E, evidentemente, que esses assuntos, quer dizer, o próprio fato que ninguém nega, o prefeito da época e o vice-prefeito foram caçados, que era o doutor Paulo Laudo e o doutor Adelmo Simas-Gengos, quer dizer, foram caçados. Então, proporcionalmente, quer dizer, isso talvez se deva pesquisar, academicamente se faz um pouco essa questão, Santa Maria teve, do ponto de vista dos ferroviários, porque a grande força de trabalhadores eram os ferroviários, talvez, proporcionalmente, no Brasil, o maior número de caçados ou de pessoas, vamos assim dizer, que participaram de inquéritos. Então, ontem o nosso evento teve a participação do caçado, deputado Renan Curso Caçado, hoje desembargador, e também da professora Glaucia Conrad, que é uma das pesquisadoras que trabalha. Quer dizer, do ponto de vista acadêmico, a universidade procura trabalhar. E há, hoje, trabalhos de dissertação e de teses de mestrado, livros publicados, que indicam que Santa Maria, como outras universidades, teve a sua assessoria de segurança e informação. Isso todos nós sabemos que existiu. Era próximo ao gabinete do reitor, no quinto andar, inclusive. E aí, esses registros estariam aonde? Pois é, não se sabe. Então, essa ideia também do documento é para saber se foram desaparecidos, se foram queimados, se foram recolhidos, por exemplo, para algum outro arquivo nacional, se está na universidade, ou se, como no caso do Filinto Miller, que foi da DIP do governo, da ditadura do Getúlio Vargas, e que levou os documentos para casa. Depois, ele foi, na Revolução, ele foi líder da Arena, eu acho que o primeiro presidente nacional da Arena, o Filinto Miller, mas que tinha levado os documentos para casa. Então, a rigor, nós não sabemos onde estão esses documentos. e, de repente, eles podem estar muito bem guardados, sei lá, em algum desses locais, ou então foi queimado, foi desaparecido, ninguém sabe. Então, essa é a ideia de se colocar. Claro, não dá para a gente avançar nada sobre isso, porque são decisões do próprio reitor, do próprio Ministério Público, essas questões. Mas, evidentemente, do ponto de vista acadêmico, vamos assim dizer, as pesquisas continuam sendo feitas. Então, o que há, por exemplo, nós sabemos esporadicamente ou isoladamente, tu encontra um documento aqui, outro documento ali, e todos nós sabemos. Se nós perguntarmos para a população de Santa Maria, que na época da Revolução tinha em torno de 15, de 6 anos, que é o nosso caso, certamente, aí as pessoas vão contar, vão saber a nossa idade também, entendeu? Então, essas pessoas vão saber se lembrar de muitas coisas, por exemplo, vamos assim dizer, de coisas que era feriado, por exemplo, de 31 de março, talvez até 10 anos depois, ou 15 anos depois da Revolução, 31 de março era feriado. Tu sabe, por exemplo, eu vou dizer, o caso de São Cepé, o padre Otávio Ferrari se negou a celebrar a missa para a Revolução, porque obrigava os padres a rezar a missa de aniversário. Então, tu tem uma série de... Bom, se começar a pesquisar essas questões, a população certamente vai ter muitos, vamos dizer, muitos depoimentos, né? Agora, claro que há uma questão aí também, que todo mundo acha que é revanchismo, que não sei o quê. Não, na verdade, todos nós temos direito à memória e à verdade. Então, é isso que se quer. Nós não podemos escamotear a verdade e a memória das pessoas que, bem ou mal, sofreram, pagaram, justam e injustamente, mas nesses movimentos, vamos dizer, de revolução ou de golpe, evidentemente que, e no caso brasileiro, todos nós sabemos, foi ferida exatamente a constitucionalidade. O governo do Jean Goulart era um governo constitucional eleito. Houve, anteriormente, um movimento da legalidade exatamente para poder sustentá-lo como presidente constitucional que era. Garantir a sua posse. Exatamente, garantir a sua posse através daquele movimento. E depois nós sabemos, quer dizer, então, a história, quer dizer, a história, até para que o país poder, vamos assim dizer, expressar a sua vitalidade e a sua riqueza enquanto nação, ela tem que ter e saber exatamente e não apagar e não botar para baixo do tapete ou embaixo de uma pedra a sua memória. E qual é a pauta nesse sentido? Quais serão os próximos passos a partir desta solicitação feita ao reitor? Bom, o reitor, pela palavra dele, e a palavra sempre balizada e correta, ele vai encaminhar, evidentemente, que ouvirá a sua assessoria jurídica, etc., e encaminhará. De outra parte, da mesma forma, o Ministério Público, que são questões que a gente não avança, até porque não tem informações sobre isso e também não se trata de jogar nada aí para divulgação ou para querer, vamos assim dizer, nós vamos fazer uma bandeira, não. Então, nesse sentido, e de outra parte, nós vamos consolidar essa nossa comissão que tem vários movimentos sociais, a OB, o DCE, a SUFISME, o SEDUFIS, e também as outras entidades que vão se agregar a isso. Então, a nossa ideia dentro da própria universidade é tentar, de repente, um espaço físico também para essa comissão, e também uma informação que o próprio reitor nos garantiu, que dentro, talvez, dos próximos 30 dias ele volte a conversar com a comissão exatamente para dizer, olha, o que ele tem, o que ele sabe e o que ele pode oferecer também para essa ideia, vamos assim dizer, de resgate e de valorização da memória e da história de Santa Maria, onde a universidade, evidentemente, teve uma importância muito grande. O próprio Renan Kurtz, que ontem fez o depoimento, ele foi, talvez, participou, da primeira greve estudantil, das primeiras greves que foram comandadas pela UNE, ele era presidente do nosso DCE na época, que chamava Federação dos Estudantes Universitários, então, também tem um depoimento. Claro que, muitas pessoas daquela época que eram lideranças, já partiram, poderia citar aqui, vários, Miramal de Matos, Vinícius Pitágoras Gomes, do próprio doutor Paulo Lau, do doutor Adelmo Chistimas Genro, muito da militância ferroviária, do movimento ferroviário, mas sempre há possibilidade de se resgatar essa memória com os diferentes laços interlaçados que a cidade, na sua memória coletiva, tem. Muito bem. Humberto Gabzanato, obrigado pela presença, pelas informações, grande abraço. Da mesma forma, agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do controle geral na TV e que continuemos tendo informações locais com a participação da TV Santa Maria.